Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos de 1 a 8. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai, e continuais cheios de orgulho, em vez de manifestar tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante e corporalmente, mas presente em espírito, já julguei, como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus, seja este homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que sua alma seja salva no dia do Senhor. Não é nada belo o motivo da vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda, purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi molado. Celebremos, pois, a festa não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados de pureza e de verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós ouvimos um pequeno trecho desta carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo vem chamar a atenção da comunidade de Coríntios por conta de um caso de imoralidade, o pecado da luxúria. Às vezes, nós ouvimos, na nossa sociedade, na cultura, relativo a este pecado da luxúria com outra conotação, como se luxúria fosse o pecado de luxo, como se luxúria fosse o pecado de se expor através dos bens. Muita gente fala desta maneira, como se fosse a ostentação, mas não este. O pecado da luxúria consiste no pecado da carne, da sexualidade, da sexualidade desregrada, fora daquilo que Deus quer para o homem e para a mulher. E São Paulo vem exortar aquela comunidade de Coríntios para que vivam de forma digna, porque lá no meio deles havia alguém que vivia com a sua madrasta, com a esposa do seu pai. Isto é uma abominação. É algo terrível aos olhos de Deus. O pecado da luxúria, ainda mais neste quesito, desta forma. E a comunidade de Coríntios estava vivendo como se aquilo não tivesse importância alguma. É normal. Pode fazer, pode viver desta maneira. E São Paulo vem dizer para eles que não é bem assim. Que eles estavam cheios de orgulho, ao invés de manifestar a tristeza por conta deste acontecimento naquela comunidade. E às vezes isso aparece na nossa vida também. Muitas vezes ao invés de a gente manifestar a tristeza pelo nosso pecado, a gente manifesta um orgulho, uma soberba, achando que é normal, que é tudo ideal, tudo comum. Não, pode-se viver da forma que quiser. Deus não se importa com a forma como você vive. Muitas vezes a gente cai neste pecado de orgulho, de soberba, de não querer viver segundo os mandamentos do Senhor. E São Paulo vai dizer, por ele, aquela pessoa que vivia nesta situação, deveria ser entregue a Satanás. Ou seja, colocar para fora da comunidade. É o caso de excomunhão para São Paulo. Ele votou desta maneira. Por quê? Para quem sabe esta pessoa sendo colocada fora da comunidade, esta pessoa se arrependa. não é para a destruição dela, é para que ela salve a sua alma. Assim São Paulo dá o seu parecer. Para que eles não achem natural coisa deste tipo. Assim como nós não podemos achar natural na nossa vida o adultério, assim como nós não podemos achar natural na nossa vida a vivência da sexualidade fora do matrimônio, assim como nós não podemos achar natural na nossa vida ou normal, tudo aquilo que muitas vezes é colocado para nós pela cultura. Tudo aquilo que muitas vezes é colocado para nós pelas redes sociais, pelas conversas, às vezes até mesmo através das escolas, às vezes até mesmo através da rede de ensino, da rede de educação. a gente tem que parar e pensar, será que isso é bom aos olhos de Deus? Será que é assim que o Senhor deseja que eu viva a minha vida? Ou é de forma diferente? Eu preciso sempre ter um filtro, um filtro para tudo aquilo que chega para mim. O que acontecia naquela comunidade é que eles estavam vivendo como se aquilo fosse normal. E São Paulo vem exortá-los. Assim como Deus hoje vem nos exortar. Veja, meu irmão, minha irmã. Existe uma grande diferença, um abismo entre aquilo que é normal e aquilo que é comum. É comum que as pessoas vivam uma vida desregrada. Ou seja, muita gente vive como se Deus não existisse. Muita gente vive como se o pecado não existisse. Isso é comum. Mas isso não pode ser normal. Normal é aquilo que está dentro da naturalidade, da lei de Deus, da lei natural. O que é comum não é normal. Na maioria das vezes. Se muitas pessoas vivem o pecado e aquilo para elas é comum, aquilo não pode ser considerado normal. O normal é aquilo que Deus quer. Aquilo que está dentro da ordem da naturalidade, da lei natural. Só é normal aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nada da gente, de nós, que somos cristãos, pensarmos ou propagarmos esta falsa ideia de que viver da forma que a gente quer viver é normal. Não, padre. Tudo é normal hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo pode fazer aquilo que quiser. Ninguém é de ninguém. Não, isso não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal. O normal é viver para Deus. O normal é buscar o Senhor. O normal é reconhecer em Deus aquele que é o nosso único Senhor. e é na Sua Palavra que nós devemos viver. Que nós possamos, no dia de hoje, então, pedir ao Senhor que nos conceda esse discernimento entre aquilo que as pessoas querem colocar como normal na nossa vida, muitas vezes o pecado, e aquilo que de fato é normal, a lei de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Amém.